O Slicer é uma função onde nós podemos dividir um trecho da música em 8 partes. Assim que eu acionar, repare que ele indica nos pads. Se você quiser utilizar o Slicer com o Loop, pressione a tecla Shift e Slice. Se você quiser mudar o valor dos parâmetros, utilize o mouse. Se você quiser mudar o valor dos parâmetros.